Uma idosa de 71 anos foi encontrada morta na manhã desta quinta-feira em Itaara, na região central do Rio Grande do Sul. O suspeito de ser o autor do crime, que seria o filho da vítima, foi preso em flagrante por policiais da Brigada Militar. O homem tem 45 anos e estaria em tratamento psicológico. A vítima foi identificada como Teresinha de Lourdes dos Reis Lima. Conforme a polícia, o crime aconteceu por volta das 9 horas, na rua 22 de outubro, logo após o autor entrar em surto. Segundo informações da Brigada Militar, os policiais foram acionados para atender uma ocorrência de que um homem estaria agredindo a mãe. Quando os policiais chegaram ao local, o suspeito teria partido para cima da guarnição, que precisou usar a força para contê-lo. Eles também deram um tiro com munição não letal para imobilizá-lo. Logo em seguida, eles olharam para dentro da casa e avistaram uma mulher caída no chão da residência. Eles solicitaram socorro médico, mas quando os socorristas chegaram, a vítima já estava morta. Ela tinha vários machucados no rosto e na cabeça. O local foi isolado, a polícia civil foi chamada e o Instituto Geral de Perícias foi acionado para fazer o levantamento. Pouco depois, uma mulher chegou ao endereço informando que também era filha da vítima e que o irmão faria uso de medicamentos controlados e estava em tratamento psicológico. Uma faca de serrinha foi apreendida. O caso é investigado pela delegacia de Itaara. O delegado Marcelo Mendes Arigoni, que responde pela delegacia, diz que após a prisão do autor, ele foi encaminhado para tratamento de saúde. E pode haver um entendimento de que ele é incapaz e deve passar por uma avaliação médica especializada e ir para o Instituto Psiquiátrico em Porto Alegre e não para penitenciária estadual de Santa Maria devido ao seu estado de saúde, declarou o delegado Marcelo Mendes Arigoni.